Chega pro corte, corta pra mim, que eu tô entrando em ação Chega e balança, esse é o funk, que contagia o mundão Só quem falou, não acreditou, mas eu sempre acreditei Passa mal, fala doco, nós nunca colou, mas se acha a bola da vez Pra quem pensa que a firma tá fraca, mas continua contando Mas não se apega no ouro, porque Deus que tá patrocinando Nós também tá tendo a prata, quem se apega até perde a linha Vida que muda, o sentido e a jornada Vida sofrida, dedicada a tudo ou nada Vários inspirados, de maior até molecada Vê quem se arrisca, é o poder da navalha Vida que muda, o sentido e a jornada Vida sofrida, dedicada a tudo ou nada Vários inspirados, de maior até molecada Vida sofrida, é o poder da navalha Chega pro corte, corta pra mim, que eu tô entrando em ação Chega e balança, esse é o funk, que contagia o mundão Só quem falou, não acreditou, mas eu sempre acreditei Passa mal, fala doco, nós nunca colou, mas se acha a bola da vez Pra quem pensa que a firma tá fraca, mas continua contando Não se apega no ouro, porque Deus que tá patrocinando Nós também tá tendo a prata, quem se apega até perde a linha Vida que muda, o sentido e a jornada Vida que muda, o sentido e a jornada Vida sofrida, dedicada a tudo ou nada Vários inspirados, de maior até molecada Vê quem se arrisca, é o poder da navalha Vida que muda, o sentido e a jornada Vida sofrida, dedicada a tudo ou nada Vários inspirados, de maior até molecada Vida sofrida, é o poder da navalha Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui Youtube.com.br Haha, Becca G!